Olha rapaziada, esse vídeo vai ser para apresentar a peça que vai a leilão no grupo do Tendo da Cutelaria sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022 então eu vou mostrar a peça no vídeo aqui, daí já vai para o YouTube e já fica para o grupo lá, num vídeo só então a peça em questão é um facão um facão mateiro de sobrevivência, bushcraft e apocalipse para matar zumbi, para o que quiser ele tem 12 polegadas de lâmina, 30 centímetros no total de lâmina aqui 13 centímetros de cabo, então o total da lâmina, do poma até a ponta, ficou 44 centímetros acabamento stonewashed, dá para ver o acabamento aí, tem umas pedrinhas aí marcado com pedra não sei se dá para ver bem esse lado aqui dá para ver melhor ele é no aço 1084, tem 5 milímetros de espessura 5 centímetros de largura, tem um detalhezinho aqui para fazer um charme, o cabo tem um rebaixezinho aqui aqui tem um fuller para alívio de peso, falso fio, passador de fiel aqui o cabo jacaraná imperial, dá para ver bem 10 pinos de fixação de inox, moedinha dos dois lados ficou com uma pegada bem boa facãozinho então essa é a peça, vou fazer um testezinho aqui de corte, pegar um papelzinho aqui está com uma afiação para facão, mas ficou bem cortante, está cortando bem e acompanha a bainha coro de búfalo bainha simples, mas bem funcional clipezinho aqui, na cor é um roxo escuro aqui, ficou bem bonita essa cor bem trabalhadinha então essa é a peça do leilão quem tiver interesse em participar do leilão, só me mandar uma mensagem aí que daí eu adiciono no grupo lá, se quiser competir pela peça e agora, a próxima peça não faz parte do leilão, é uma encomenda então eu já vou aproveitar para mostrar esse vídeo aqui, se vai para o youtube que é uma peça que eu fiz para o meu amigo Orandir que é um velho companheiro aí e aqui a gente chamaria de uma faca campeira mas é uma faca basicamente para churrasco mas se quiser usar para arremate, se quiser usar no campo lá, cortar uns galhos para qualquer atividade vai funcionar, porque ela não é 100% coisa é o famoso sutil convex, só que esse aqui é bem sutil porque ele é um pouco mais fino que o facão então é uma peça de 4mm aqui de espessura só ela tem também quase 5mm aqui de largura 10 polegadas e meia de lâmina o cabo guajuvira madeira nativa nossa aqui, bem bonita sempre bem desenhada 5 pinos de inox moedinha aqui então tá aí, acabamento acetinado tá, então essa peça vai para o Orandir, amigo meu bainha, como sempre, deixa eu mostrar só o corcinho dela aqui também essa aqui já ficou, vou passar o caminhão aí essa aqui ficou mais lambendo aqui tá aqui para a carne, a fiação dela é mais fininha e a bainha, como sempre, a bainha é o mesmo padrão que eu faço sempre bainha trabalhada à mão aí, cor embuia, clipezinho então, a peça do leilão e uma encomenda para esse vídeo era isso e quem quiser mais informações, só mandar uma mensagem aí ou mandar uma mensagem no WhatsApp, nas redes sociais Instagram, Facebook, qualquer coisa Facebook não aparece mensagem para mim porque o Facebook não me manda então, se quiser entrar em contato comigo, manda no WhatsApp lá que eu sempre estou respondendo lá todo mundo então, era isso, valeu